Olá pessoal, meu nome é Alvaro, eu sou administrador do blog ComércioEletronico.biz Nesse vídeo nós iremos falar a respeito do seguinte Vale a pena eu firmar um contrato com os Correios para a postagem das minhas encomendas? Bom, se você é microempreendedor individual, existe a possibilidade, o Correio oferece essa possibilidade para que pessoas com CNPJ façam contratos com eles para desconto no valor dos fretes, tá ok? Você geralmente consegue aí 20% de desconto, de 20 a 30% de desconto a menos no frete do que o frete convencional para que você possa postar as suas mercadorias Geralmente eu já tive esse contrato com os Correios e o problema deles é o seguinte Quando você faz uma venda pelo Mercado Livre, por exemplo, ou até mesmo pelo Mercado Pago fora da sua loja virtual, utilizando o modelo de frete convencional Quando a pessoa recebe o produto, se ela fazer a contestação, você deve ter o código de AR que é o aviso de recebimento, onde vai constar assinado que a pessoa recebeu a mercadoria no endereço que você postou Só que nesse caso, o que acontece? Você vende através de cartão de crédito, utilizando plataformas de pagamento como Mercado Pago, PicPay, PagSeguro, dentre outras Você precisa desse comprovante de aviso de recebimento para informar que o produto foi entregue Se você colocar esse valor nos custos para que você possa enviar por cada produto que você vende Praticamente vai sair o mesmo valor do frete convencional Então ele, infelizmente, por enquanto não vale a pena Ele vale a pena apenas se você fizer vendas através de depósito bancário ou transferência bancária, que o dinheiro cai online Então se você trabalha com isso, é importante que você possa até oferecer para os seus clientes um desconto para que você possa postar as mercadorias e não ter o problema da contestação Lógico que você vai dar todo o suporte para o seu cliente caso ele tenha algum tipo de problema Mas nesse caso, se ele contestar na operadora de cartões ou no Mercado Pago Eles bloqueiam o seu pagamento e vão pedir o código de AR para que você possa fazer o envio Hoje, atualmente, se eu não me engano, o código de AR está praticamente quase R$ 6,00 o valor Então você tem que acrescentar esse valor junto ao valor do frete Ou ao valor da mercadoria para que você possa fazer a venda Então muitas vezes acaba não compensando para o cliente, ele acaba comprando ou com outro vendedor ou na sua cidade mesmo, fisicamente E além disso, o contrato com os correios existe um limite mínimo de cota para que você possa utilizar Então, por exemplo, na minha época era R$ 141,00 por mês de frete Se você, por exemplo, tem poucas vendas e vender, por exemplo, R$ 90,00 você vai receber um boleto com valor total da sua compra Uma vantagem de postar assim com frete é que você também pode postar a faturar Ou seja, se você vai fazer o pagamento, é como se fosse cartão de crédito Você não precisa fazer o pagamento naquela hora para depois receber Quando fizer a liberação da venda, você receber o valor do frete Você não precisa ter o dinheiro em mãos A atendente vai fazer o procedimento para você E aí no outro mês você recebe esse valor no seu boleto Mas existe esse pequeno problema de ter esse mínimo de consumo no frete Bom, é isso aí, espero que tenha ajudado você Se gostou, deixa aquele like que nos ajuda bastante Adiciona o vídeo aos seus favoritos Se inscreva no nosso canal Não deixe de nos acompanhar nas nossas mídias sociais Os trinques nas nossas mídias sociais estarão na descrição do vídeo Ao acessar o nosso blog, faça o cadastro na nossa newsletter Para que você possa receber as notificações grátis do nosso blog no seu e-mail É isso aí, obrigado pessoal e até a próxima Tchau, tchau